O que eu vou lançar, tá? Você que está realizando o fluxo de caixa de uma empresa e talvez você já aprendi isso, né? Mas vamos lá. Como é que eu vou lançar um título descontado? Como é que eu lanço isso no fluxo de caixa para não haver erro, confusão, depois na hora de apurar o saldo? Bom, vamos começar. Lembrando o que é um desconto de título. Vamos supor que eu tenha 10 mil para receber na fatura de cartão de crédito no próximo mês. Eu quero descontar isso. Tá? Como é que eu vou lançar isso no fluxo da empresa, de caixa dela, tá? Vamos lá. Vamos supor que... Vamos diminuir esse valor para ficar mais fácil. Seja de 100 reais. Bom, preciso adiantar esse dinheiro para colocar dentro da loja para me fazer, sei lá, uma reforma na loja ou pagar o bombeiro ou uma multa que aconteceu e não estava previsto no orçamento da empresa. Eu tive que adiantar, fazer o adiantamento dos cartões de crédito. Vamos supor que seja de 100 reais. Vai ficar bem fácil. Bom, a partir do momento que eu vou lá e faço o desconto desse título, eu lanço na entrada financeira, tá? Porque vai entrar dinheiro, valor de 100 reais. Bom, ao mesmo tempo eu coloco e na mesma data, em saída financeira, entrada financeira, porque isso é produto de finanças, tá? É... natureza conjuntural. Bom, entrada financeira, 100 reais. Saída financeira, o que eu vou jogar? Os juros que eu vou pagar por conta do adiantamento. Se for 10%, no caso aqui, é 10 reais. Bom, o saldo de 90 reais. E aí, na data de vencimento da fatura, que seria daqui a 30 dias, no mês posterior, correto? Eu vou lançar lá, 100 reais de recebido do cliente e vou colocar os mesmos 100 reais em saída financeira. Essa é uma forma simples e muito usada, tá? É... Pra se lançar no fluxo de caixa de uma empresa, os descontos e os títulos. Então, minha dica é ficar esperto. Esperamos que eu vou vigilar com esse vídeo. Talvez aquele que eu, você, a gente fique um pouquinho mais esperto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.